E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Godosh. Galera, vamos para mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez, cara, eu vou trazer um glitchzinho pra vocês, bem da hora de fazer aqui no cassino, onde você vai ganhar muito dinheiro rápido e fácil, galera. Esse glitchzinho é bem fácil, cara, muito fácil mesmo. Eu tô com essa touca na cabeça hoje porque tá muito frio aqui em São Paulo. Eu moro em São Paulo porque não sabe. Cara, esse glitch aqui é muito fácil, galera. Fácil demais, que é lá nas corridas de cavalo. Beleza? Vamos que vamos. Cara, se você for novo, seja bem-vindo. Se você for inscrito no canal, não se esquece de se inscrever. Galera, vamos lá, que a gente vai ganhar muita grana agora. Vamos lá. Cara, esse glitch, galera, é muito fácil de você fazer. Fácil até demais. Vamos aqui nas corridas de cavalo. Cara, é fácil, fácil, fácil. Vou explicar pra vocês de uma maneira que não tem erro. Aqui você pode sentar em qualquer computador desse aqui pra você apostar. Senta pra direita, senta pra apostar. E vamos ver que é fácil até demais. Aperta X, né? Vamos aqui em apostas. Aqui, galera, pra você ganhar, tem que estar a diferença de pelo menos 5 de um cavalo pro outro. Tá vendo? Do primeiro pro segundo. Aqui tá na diferença de 1. Aqui tá 2 e aqui tá 3. Então a diferença de um pro outro é de 1. Então não compensa você apostar nesse cavalo. Vamos cancelar. Sair do computador. Apertar de novo. Beleza, sentamos. Aqui vamos ver a aposta. Aqui, galera, você também tá a diferença de um cavalo desse pro outro, galera. Tem que estar a diferença de pelo menos 5. Se você tiver a diferença de 4, 3, de um pro outro, dá pra você ganhar. Sempre tem que estar... Alguma diferença tem que estar de um pro outro, beleza? Você tá vendo que aqui tá em cima tá 1 barra 1 e aqui tá 5 barra 1. Então a chance de nós ganhar é muito grande desse... Desse carinha aqui, tá vendo? Então tem que estar a diferença de pelo menos 5 de um pro outro. Se tiver a diferença de 4, dá pra você ganhar. Se tiver a diferença de 3, dá pra você ganhar. Se tiver aqui 1 barra 3, dá pra você ganhar. Se tiver 1, e aqui embaixo tiver barra 4, dá pra você ganhar, beleza? Então tem que estar a diferença de pelo menos 5 de um pro outro. Beleza, galera? Eu vou apostar no primeiro aqui. Esse aqui vai ser bem fácil de ganhar. Você vai apertar em cima do cavalo que você quer apostar. Vai vir aqui na setinha aqui e vai apertar o X e segurar. Você aperta o X, segura e aperta a seta pra baixo. X, segura, seta pra baixo. E continua com o X... Você continua com o X segurado, galera. Não solta o X. Tem que estar com o X, tem que estar segurado. Você não pode soltar o X. Até o final da corrida, o X tem que estar pressionado. Senão não vai dar certo. Você vira que eu apostei no carinha da roupa vermelha. O último carinha lá, o número 1. Eu apostei nele. Era o que estava com a roupa vermelha. Vou fazer umas 5 apostas aqui pra vocês verem que vai ser bem de boa. Olha lá, ganhamos. Você vira que foi fácil, né? Ganhamos 20 mil. 20 mil ficha. Lembrando que essa ficha é trocada por dinheiro. Vamos apostar novamente. Você vem aqui em aposta de novo. Tá vendo a diferença aqui? Aqui tá 2 barra 1 e aqui tá 3 barra 1. Então a diferença de um pro outro, galera, tá de um só. Se você for fazer de 2 pra 3, é 1. A diferença é 1. Então vai ser muito difícil de você ganhar desse carinha. Então o que você faz? Você cancela a aposta. Aperta a bolinha. E entra de novo. Entra de novo e vem a aposta. Tá vendo que agora a diferença tá de 2? 5 pra... De 3 pra 5, 2, né? De 3 pra 5 dá 2. Então, mais ou menos que dá pra gente ganhar. Vou tentar ganhar desse cara. Mas se a que tivesse 3, tivesse 2 e a que tivesse 5, era bem fácil de ganhar. Mas vamos apostar nele assim mesmo. Se a gente ganhar, a gente vai ganhar 40 mil. X e seta pra baixo. E continua segurando o X. Lembrando que eu apostei no carinha laranja, né? Eu apostei no laranja. E tá lá com o capacete azul na cabeça. Vai ser bem difícil ganhar essa corrida, mas vamos tentar ganhar desse cara. Se eu ganhar, eu vou ganhar 40 mil. 40 mil, galera. Olha lá. 40 mil fichas a gente ganhou. A gente ganhou 20 mil fichas, mas 40 e 60 mil. Já estamos em 60 mil. Vamos lá de novo. Aqui tá, tá vendo? Aqui tá 1. E aqui tá 4 barra 1. E aqui tá 1 barra 1. Então a diferença tá de 3. De 1 pra 4 é 3 a diferença. Então aqui é muito fácil da gente ganhar. Vamos apostar nesse carinha aqui. Você tá vendo que ele tá com o capacete azul na cabeça. Que é o primeiro de cima. Aqui a gente vai ganhar 20 mil, tá vendo? 20 mil. Você aperta... Aperta X. Você vai apostar o mínimo e vai ganhar o máximo. Você aperta X, segura. E aperta seta pra baixo. X, segura, seta pra baixo. E continua segurado no X, ó. Você não pode soltar o X, cara. Você tem que continuar segurado. Você não pode soltar o X. O meu é o carinha que tá lá em cima. Que ele tá com o capacete azul. Cavalinho preto. Número 1. Tem que ver que todo mundo tá passando ele. Mas ele vai acabar passando os carinha e vai ganhar. Olha lá. É muito fácil esse glitch aqui, galera. Fácil, fácil, fácil. A gente perdeu. Perdemos uma. Tá vendo? Só que o que aconteceu? A gente só perdeu 200 mil. Se eu não me engano, foi 200 mil. Então, nós jogamos três corridas. Eu ganhei duas, 60 mil e perdi uma. O mínimo. Que foi... O mínimo é 100 mil. Mas quando você clica em cima, ele pula pra 200. Então, o que a gente vai fazer aqui? É apostar mais uma vez. Aqui, galera. Tá 2 barra 3. Então, a diferença é de 1. A diferença é de 1. Então, é muito difícil de ganhar desse carinha. Então, vamos cancelar. Aperta aqui pra sair. Aperta X de novo. Vem a aposta. Tá a mesma coisa. A diferença é de 1. Tá vendo? De 1 pra 1, 2. De 1 pra 2, 1, né? Então, a diferença é de 1. Não dá. Vamos sair do computador. Levanta da mesa. Começado a isso aí, você levanta. Na porta da mesa. Senta na mesa de novo. Tentando de novo, galera. Você dá aquele bell lá. Agora, o que você vai fazer? Você aperta X e vamos ver a aposta de novo. Tá vendo que tá 2 barra 5 agora? Depois que a gente levantou. Então, agora tá bem fácil. A diferença é de 3. 2 pra 5, 3, né? Então, vamos apertar o verdinho. É o primeiro lá de cima. Aqui, você aperta X e segura. E aperta a seta pra baixo. Se segura, a seta pra baixo. Ó, só o verdinho lá em cima, hein? Número 1. Eu apostei naquele cavalo. Eu apostei nele. Então, a gente vai ter que ganhar. E vai ganhar, ó. Fácil demais. Fácil, fácil, fácil. Ganhei umas 30 mil. 60 mais 30, 90. Tamo com 90 mil. Tem o que? 5 minutos de vídeo? Aqui tá 3 barra 4. Não dá, galera. Tem que cancelar. Aqui, ó. 2 barra 1 e 5 barra 1. Então, a diferença é de 2 pra 5. A diferença é 3. Dá pra ganhar. Vamos apostar nesse carinha. Vamos ganhar 30 mil. Se a gente ganhar. Você segura o X e seta pra baixo. X e seta pra baixo. Vou fazer só essa última corrida, galera. Vamos ver se a gente vai ganhar. Beleza? Já tô com 90 mil. Rapidão. 90 mil ficha. Eu vi que todo mundo tá passando ele. Tá vendo? O número 1 tá lá atrás. O número 4 tá lá na frente. Mas o número 1 vai passar ele e vai ganhar a corrida. Ó lá. É fácil demais, cara. Muito fácil. Ele vem com a miséria correndo, mas ele não vai ganhar, não. Ela ganha umas 30 mil. Tá vendo? Mais 30 mil ficha. Então a gente ganhou 90, ganhamos 120 mil. Rapidão, galera. Vou sair aqui. Vou finalizar o vídeo. Você vira que é bem fácil. Vocês entenderam direitinho, né? Como é que ganha esse ficha. Galera, é muito fácil, cara. Muito fácil mesmo. Então, se gostou do vídeo, cara. Deixa aquele likezão. Se não for inscrito no canal, não esquece de escrever. Até o próximo vídeo. Um abraço. Espero ter explicado bem. Explicado pra vocês. Toda vez que você clicar no X, você continua segurado o botão. Você aperte e segura. Não solta. Até o final da corrida. Beleza? Então, um abraço. Valeu. E falou, galera. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou. Fui. Tchau. 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 Tchau.